E aí, pessoal, começando mais um vídeo, mais uma promoção de veículos aí no nosso canal, hein, pessoal? Estamos aqui com essa Blaze 2011, essa caminhonete aqui é Flex Motor 2.4. Olha que caminhonete ajeitada que eu encontrei aqui no ferrão de automóveis, pessoal. Muito boa, hein? Olha aí, 2011, 2011. Não tem dessa aqui em 2012, quer dizer que essa aqui é a última. É um carro raro, super valorizada, a fibra desse carro aqui passa dos 50 mil reais. Vocês podem puxar aí para você ver. E essa aqui está sendo vendida muito mais barata, pessoal. Muito mais barata, você vai se surpreender com o valor dela. Olha que Blaze nova. Olha os bancos dela, tudo original de fábrica, tá? Olha aí, ó. Esse carro, ele foi um veículo oficial aqui de Brasília, tá? Olha aí, ó. Mas é muito novo, ó. Conservada, 2.8 a diesel. Vou abrir o capô dela já, já, para ver o motor dela. Vou filmá-la bem detalhadamente. Já, já vou falar o preço. Você vai se surpreender com o valor dela. O valor dela está excelente. Olha aí, ó. Olha os bancos desse carro. Banco dela, tudo perfeito. Forra aí, ó. Top. Ó, as rodas dela aí, ó. Liga leve. Os pneus dela aí estão 70% bom, ó. 70% bom. Pintura impecável. A pintura dela está muito boa. Não está aberta aqui. Trancada a parte de trás dela aí. Mas é uma blazer que não tem detalhe, pessoal. Muito boa essa blazer, hein. Gostei dela. Se você gostou, você não passa a vontade. Você me liga. Porque eu sou corretor e eu vendo carro para todo o Brasil, hein, pessoal. Alexandre os carros na área aí. 2011, 2011. Se eu só abrir esse capô, já, já, eu vou falar o preço para você. Abre de sésamo. Abriu. Olha aí, ó. Ó, os faróis dela estão precisando fazer um polimento só. Isso aqui é polimento. O motor dela é 2.4 flex. 2011, 2011. É a última que tem desse modelo aqui. Depois saiu a Trio Brazer. Ó, ABS. Olha que a merda de boa. Ela está com 124 mil quilômetros rodado só. Toda originalzinha, ó. Os forros dela original ainda aqui, ó. Capô. Boa blazer, viu? Não é ruim, não. E o preço dela está melhor ainda. Pessoal, a Blaze que vale a média de 52, 53 mil, você vai pagar apenas 40 mil reais nesse carro. Pessoal, 40 mil reais. Não encontra outra Brazer mais barata do que essa em Brasília. Dessa qualidade desse veículo aqui. Se você interessar, me fala. Entra em contato comigo no zap aí. Meu telefone que vai estar na descrição do vídeo. Eu sou corretor e peguei esse carro aqui para vender. Sou o Alexandre dos Carros aí, para quem não me conhece. Beleza? E essa Blaze aqui de 52 mil, você pode puxar a FIP dela, a tabela dela. 52, 53, que ela vale na tabela FIP. Está vendendo por 40 mil. Ela foi um veículo oficial, ela tem que passar aí para o leilão, mas nada grave. Não marca nada no documento, entendeu? A maioria das Blazers aqui de Brasília, pessoal, tem que passar aí para o leilão, que foi aqui do governo. Foi um veículo oficial que o pessoal usa aqui no Senado, entendeu? O carro não tem nada a ver, não marca nada no documento, dá financiamento, pode fazer seguro, normal, tá? 40 mil reais, só você me ligar. E o dono desse carro aqui tem mais outra, 2011 também. Mesmo preço também, viu pessoal? Se vocês quiserem, tem duas Blazers, uma preta e uma branca. 40 mil reais cada uma, só me ligar. Meu telefone vai estar na sua descrição do vídeo aí, falou? Um abraço, Deus abençoe a todos, se inscreva no nosso canal. Um abraço, Deus abençoe a todos, se inscreva no nosso canal.